Olá família, olá criança, tudo bem com vocês? Esta semana nós vamos trabalhar a cor vermelha. Na segunda-feira, vocês irão pintar o pezinho com a tinta vermelha e carimbar o pezinho aqui na folha. Na terça-feira, nós temos aqui a mãozinha e o pezinho. Com qual deles a gente bate palma? Aí vocês vão pintar ele na cor vermelha. Na quarta-feira, com a ajudante da família, o irmãozinho, a mamãe, o papai, a irmã, vocês vão, eu vou estar mandando para vocês um barbante vermelho, vocês vão deitar no chão e alguém vai medir vocês da cabecinha até o pé. E na quinta-feira, vocês irão cobrir o tracejado com o giz de cera vermelho e em seguida fazer bolinhas de papel crepom e colar. E na sexta-feira, vocês irão trabalhar o alinhavo, vocês vão costurar a maçãzinha, tá bom? Não esqueçam de tirar fotos e mandar um grupinho para a professora, tá bom? Um beijo, fique com Deus.